Bom dia, graça e paz em Cristo Jesus, vitória sempre. Bem-vindo a 5 Minutos com Deus Devocional Diário, estudo do livro de Isaías, o caráter do Messias, Isaías capítulo 11, versículo 3. Ele se inspirará no temor do Senhor e não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu, mas com a retidão julgará os necessitados e com justiça tomará decisões em favor dos pobres. Com suas palavras como se fosse um cajado, ferirá a terra e com o sopro da sua boca matará os ímpios. Seu deleite está no temor do Senhor. Nada agradou mais a Jesus do que fazer a vontade de seu Pai. Quando diz que com justiça ele julgará, quer dizer que Jesus não confiou na aparência exterior ou nas meras palavras que alguém disse, ele julgou com justiça, ele não enganou os pobres e todos receberam justiça. Então todos serão abençoados. Aqui diz que ele ferirá a terra com a vara de sua boca. Ou seja, as meras palavras de Jesus têm o poder de julgar os ímpios. Ele só tem que anunciar um julgamento e está feito. Lembremos da palavra que Jesus disse em João capítulo 4, versículo 34. A minha comida, o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e terminar a sua obra. Unge a cabeça, as mãos e os pés com o óleo da unção. E oremos. Senhor Deus, Todo-Poderoso, tudo o que fez Jesus, tudo o que ele faz é tocado por sua justiça e fidelidade. E é essa fidelidade que nós queremos na nossa vida. Que cada passo que dermos sejam guiados pela palavra que sai da boca do Senhor. Oramos para que os enfermos sejam curados. Liberte o teu povo de todo o mal e abençoa-os com a tua paz. Em o nome Todo-Poderoso de Jesus é que nós pedimos e desde já te agradecemos. E oramos para sempre estarmos fazendo a vontade de Deus na nossa vida. Eu sou o Eduardo Alves e você ouviu Cinco Minutos com Deus, Devocional Diário. Emuná, tenha fé, pois Deus é bom em todo o tempo e em todo o tempo Deus é bom. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti